Opa, tudo bem? Rafael Santos aqui e nesse vídeo eu vou te contar os benefícios das novas taxas Samap. Dois recados para você. Se você ficar com dúvida ao longo desse vídeo, o meu contato pessoal de WhatsApp está à sua disposição. Nesse código QR, no rodapé do vídeo e também na descrição. Segundo, tem link para compra com um baita desconto para você sobre todas as máquinas Samap. Samap Top, Samap Solo e Solo Printer aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Essa campanha que eu te falei é uma campanha de incentivo para novos usuários. Como é que funciona? Independentemente do leitor que você comprar, seja a Top, a Solo ou a Solo Printer, você participa dessa campanha. 0% de taxa no débito, até você atingir 5 mil vendas, tá? Ou ainda 0,90 no crédito à vista ou 9,80 no parcelado em 12 vezes. Passado o período inicial, aplica-se as taxas padrões que você está vendo agora na Samap. Taxas muito atraentes, viu? Olha só, débito 1,35, o crédito à vista fica por 3,10 e o parcelamento em 12 vezes fica por 12,90. Você também está vendo as taxas em 2, 3, 4, 5. Se você quiser dar uma pausa no vídeo agora para conferir todos os detalhes do parcelamento, você pode, viu? Não tem nenhum problema. Taxas bem atraentes, né? Olha, a Samap está de parabéns colocando essa condição no mercado, viu? Portanto, é o melhor momento para você comprar sua máquina Samap, caso você queira.